Vamos lá, vou contar a história do hotel. Vocês viram a rua lá que eu andei. Tudo escuro, a gente chegou de noite. Tudo tenebroso. Cadê o hotel? Puta hotel foda. Hotel fudido, fudido. Eu não acredito, esposa, não acredito que você fez isso com nós, sério. Valeu, a estrada de terra tá tudo escuro, mas o hotel é muito foda. Vamos estacionar. Não era o hotel, era o hotel do lado. E tipo, sejamos sinceros, o hotel é muito bonito. Porque é um hotel todo cheio de raízes, assim. Ele é moderno e rústico ao mesmo tempo. Então a gente chegou e olhou, e eu falei, caraca, o hotel é bom. Aí eu olhei pra baixo, estrada de terra e esgoto. Um monte de água, assim, tipo, não chovia há 15 dias. Então não podia ser água da chuva. Era um monte de água que era esgoto. Eu estacionei e a gente desceu pra fazer o check-in. Tinha uns mexicanos, colombianos, era latino, tentando dar um golpe no hotel. Quando a gente entrou, tava os caras dando golpe. Qual que era o golpe dos caras que a gente meio que flagrou ali em espanhol? Os caras estavam falando, ah não, um amigo meu fez uma reserva, só que ele não vai poder usar. Ah, aí eu quero usar a reserva dele e tal. O que eu acho que é o migué? Se isso funcionar, é genial. Se o recepcionista do hotel ali era só uma mulher que tava sozinha, entregar os ouros, olhar e falar assim, ah, tem a reserva do Juan aqui. Seu amigo é o Juan? Isso, meu amigo é o Juan. Ele não vai poder vir. Os caras roubam a reserva de um doidão e passam uma noite free num hotel, tá ligado? Eu acredito que esse seja o golpe. Pode ser que não seja um golpe e eles fossem honestos. E eu com minha mente de brasileiro, que acho que tudo é golpe, acreditei que era um golpe e realmente o amigo deles não tinha feito a reserva e tal. Mas aí eles estavam tentando lá dar esse golpe quando a gente chegou. Ficamos, sei lá, meia hora esperando a mulher resolver. No final não resolveu, eles não conseguiram entrar no hotel. E aí a gente fez o check-in. Aí beleza, fizemos check-in e tal, aí entra o hotel. Ah, esse é muito bom. Esse é muito bom. Quando eu dou o primeiro passo dentro do hotel, tem uma piscina do lado esquerdo e tem as varandas dos quartos viradas pra piscina. Eu olho e eu me deparo com uma mulher nua, com las petiugas, em espanhol, de fora. Bate assim, ó, tipo, olhei petiugas de turista de fora. A mulher saiu do banho, tava só com o roupão, só fez assim, ó. Jun, minha esposa não viu e minha cunhada viu. Aí, apanhou? Claro que não, pô. Eu fui, tipo, involuntário, olha. Quando eu entrei, eu olhei. Aí eu fiquei, como um bom marido, respeitoso, fiquei caladinho. Só fotografei e fiquei caladinho. Aí minha cunhada virou e falou, Nossa, vocês viram a mulher pelada? Aí eu tive que ser honesto, né? Porque antes de tudo eu sou honesto. Aí eu falei, vi. Aí, Bagela. Mentira. Falei, vi. Como era? Aí eu tive que descrever pra minha esposa como eram os seios da turista que eu acabei vendo a imagem e beleza. Aí eu falei, porra, esse hotel tá bom, hein? Doce ilusão. Não, chegamos no... Eu achei que ela vinha me bater, ela não veio. Aí entramos no quarto. Quando a gente entrou no quarto, um fedor de esgoto. Porque basicamente o quarto ficou fechado, o esgoto a céu aberto ficou fedendo o dia inteiro, entrou por alguma janela, por alguma coisa, e estava fedendo merda o quarto. Aí entramos no quarto, o quarto cheirando bosta. Aí, puta, o quarto cheirando. Abre tudo. Aí abre o quarto inteiro pra ventilar. Ah, e aí, puta, vai entrar um monte de borboleta, um monte de mosquito, fodeu, não sei o quê. Pô, vou no banheiro aqui tomar um banhão, né, pô? Se é uma viagem, tô cansado. Abri a água, tomando banho. Água salgada. Um suveiro de água salgada. Eu falei, não acredito que nós vamos tomar banho de água salgada aqui. Tomamos. Minha cunhada ficou revoltada, porque destruiu o cabelo dela. Aí, bá, nem sei o que ela achou da água salgada, eu não lembro. Eu só sei que escovar o dente com água salgada é uma das coisas mais esquisitas que existe no mundo. Não, depois minha mãe falou que é porque a cisterna é muito rasa, então tem infiltração da água do mar, por isso que fica salgada a água. Ela deu esse migué pra mim como se ela fosse encanadora. Eu acreditei, porque ela falou, ah, quando eu morei na Bahia, eu fui pra ilha de Itaparica e as cisternas da ilha de Itaparica eram muito baixas, aí a água do mar às vezes entrava e a água ficava salgada. Mandou esse papo pra nós. Aí, beleza. Aí, tinha uma banheira. O hotel tem banheira, vamos aproveitar a banheira, a banheira é foda, não sei o quê. Ligamos a banheira. Começou a inundar o quarto. E a banheira rasinha, meu Deus. A banheira tá furada. Liga pra recepção. Olá, como está? Teremos um problema com a banheira? Estás vazando? Aí, sobe o cara. Aí, o cara olha a banheira e fala, então, o hotel tem um problema de pressão. Então, a água quente não tem pressão. Se você abrir só a água quente, em vez dela sair pela torneira e cair na banheira, ela sai pela torneira, aí como ela não tem pressão, ela escorre pela própria banheira e vai pra fora da banheira. Aí, depois que ele falou isso e ligou só a água quente, a gente percebeu que isso acontecia mesmo. Tipo, saía um filetinho, assim, de água quente e o resto entrava. Aí, começou a mexer a banheira com a água fria. Aí, Bajela, eu não vou entrar na banheira com a água fria. Eu quero o meu dinheiro de volta. Começou a ficar revoltado. Aí, eu tinha duas opções. Primeira opção, tentar abrigar em espanhol, ser humilhado, não resolver nada. Segunda opção, contornar a parada. No hotel, tinha uma mini cozinha. Tinha um fogãozinho de duas bocas. Eu pensei, eu sou um gênio. Vou pegar as panelas e vou ferver água aqui. Voltamos a 1800, banho de caneca. Peguei as panelas com a Ibagela, enchemos de água, fervemos a água e enchemos a banheira com água fervida pra poder aproveitar a banheira que pagamos. É... Esquentou a água, sim. E, como sempre, banheiras de hotel são nojentas, então, entramos com roupa de banho na banheira. Até porque a banheira ficava na varanda, não dava pra entrar com os peitos de fora, senão a Ibagela ia apagar os peitos dela com os turistas embaixo, como a mulher do outro andar pagou o peito para mim. Aí, beleza. Aí, pô, solucionamos. Estamos suaves, solucionamos os problemas. Vamos dormir. Aí, minha cunhada. Tem marca de bosta na minha cama. Na verdade, minha cunhada ia ficar na salinha, que era um sofá-cama, e a gente ficou no quarto, que era cama de casal. Aí, minha cunhada. Temos marcas de bosta em la minha cama. Ligou pros caras e falou. Temos marcas de mierda em la cama. Tragam novas roupas de cama. Aí, os caras trouxeram. Aí, veio umas roupas de cama limpas. Por quê? Depois, a Ibagela me falou. A Ibagela segue umas camareiras que trabalham em hotel, essas paradas, que é os bagulho que ela gosta de ver no Instagram tudo, e fala que pra eles é normal. Tipo, se uma pessoa deitou e a cama não ficou, tipo, full cagada, eles não trocam roupa de cama. E aí, a Ibagela virou e falou assim. Meu Deus, estou com medo de ver o que tem na nossa cama. E ela levantou, tirou todo o lençol. Aí, o lado dela tava lindo. Tava tudo branquinho, bonitinho. Do meu lado tinha uma marca de mijo. Não sabemos se era um mijo recente que secou ou se era um mijo eterno que ficou manchado. Aí, ela surtou. Você não vai se mover essa noite. Pegou as toalhas, as cangas que a gente tinha levado pra praia, embrulhou os dois travesseiros nas cangas. Então, a gente ficou com o travesseiro embrulhado de canga. Pegou uma toalha de praia daquelas meio de microfibra, colocou ali em cima do mijo, fez os bagulhos e falou, vamos dormir aqui, não pode se mexer. Se virar qualquer centímetro dessa toalha, a gente vai brigar e tudo mais. Aí, beleza. Aí, ficou deitado eu e ela, querendo as múmia dormindo assim. E beleza. Aí, minha cunhada não tinha tomado banho, porque como eu fui o primeiro a tomar banho e descobri que a água era salgada, ela não queria foder o cabelo dela. E ela falou, não vou tomar banho, vou tomar banho só amanhã, vou babar aqui, não sei o quê. Foi tomar banho no outro dia de manhã. Aí, tem as toalhinhas enroladas, bonitinhas, branquinhas. Quando ela abriu a toalha, marcas vermelhas, que podem ser de Flamengo e campo. Toda vez, o time do Flamengo joga para as mulheres. E parecia que a toalha tinha sido usada depois de um jogo desse. Aí, ela ligou na recepção revoltada, pô, não sei o que, os caras trouxeram toalha limpa e tal. E aí, ela tomou banho e ficou revoltada. Mas, basicamente, foi essa a nossa experiência no hotel de Tuum. Um hotel nojento, que fedia merda. E aí, aconteceu a pior parte. Eu sou piloto de fuga, eu sou um monstro. Ainda mais no México, que não há leis. Mas aí, depois eu conto a história do golpe dos policiais. Eu estava dirigindo aí. O estacionamento do nosso hotel ficava aqui. E aqui era o esgoto a céu aberto. Aí, eu pegava o carro, fazia assim. Vinha beirando o estacionamento, subia. Para evitar que o carro entrasse dentro do esgoto. Fui fazer essa graça. A guia ficou meio alta. Porque, pensa, era a guia, uma estrada de terra, um esgoto. Eu entrei na diagonal. Dei aquela raladinha no para-choque ali. Demos um migué, entregamos o carro ralado e ninguém viu nada. Porque eu falei, vamos deixar o carro sujo? Os caras vão lavar o carro depois de fazer a vistoria. Aí, o carro estava sujo ali. O paralama, cheio de areia. Tudo não deu para ver a raladinha que eu dei no carro. Então, se você trabalha no México, não fui eu. É tudo invenção só para criar conteúdo para live. A verdade é que eu entreguei o carro realmente sem nenhum dano. E aí, aconteceu isso e aí, fudeu. Aí, a Ibagela ficou doente. Porque foi tanto estresse para ela que ela ficou doente. E aí, a gente foi para a valadoria. Mas aí, eu lembrei da história. O primo da Ibagela, irmão da menina que casou, estava usando o carro dela. E lá, o que acontece? Como eu falei, não tem radar, não tem nada. Mas não significa que não tenham placas de limite de velocidade. Então, a galera chuta. Está lá a placa, 80 km por hora, a galera está indo 120, 140, é normal. Da primeira vez que a gente foi, teve um dia que a gente deu um rolê com o marido da prima dela que casou lá. Que ele é mexicano. Cara, ele socava 150, 160, assim o rolê. Numa pista merda. Ela falou, um cagaço. É o culo em Lamano. Dirigindo com o mexicano lá, na carona do mexicano. E aí, o que a polícia faz? A polícia pega os turistas bobo, vê os caras chutando, manda parar e fala, você estava acima do limite de velocidade, vamos rebocar seu carro. Aí, o cara se astusta, se caga. E aí, ele fala, não, mas se você me der 2 mil pesos, está resolvido. E aí, é comum a polícia fazer isso. E o primo da Ibagela caiu nisso. Tipo, ele estava correndo com o carro, a polícia parou ele, tirou 2 mil pesos dele, que é tipo, sem desconto. E aí, eu conversei com o mexicano e falei, pô, estou dirigindo aí, eu sou piloto de fuga, sou todo onde digam que sonha um bandoleiro onde voe. E aí, ele falou, cara, quando a polícia vier e fazer assim, você tem que meter o louco mesmo. Você tem que falar, pode inchar, o carro não é meu, é da seguradora, pode inchar. Porque aí, eles não têm o que fazer, porque eles não têm nem direito de te dar essa multa, porque eles não têm o radar de medir velocidade. Então, você pode passar 200 por hora. Ele não pode provar que você estava 200 por hora, então ele não pode fazer nada. E aí, você tem que meter esse papo. E aí, era um puta do cagaço. Porque toda hora a polícia olhava, e aí eu ficava assim, mano, meto louco ou sou turista bonitinho? E aí, não rolou nada. Eu queria que tivesse rolado pra contar essa história, eu criei todo o evento, mas não rolou. A gente passou algumas vezes em britos policial e ele deixou a gente passar em todas, então foi suave. Os caras querendo dar miguel em brasileiro, pô, eu estava querendo falar assim, eu ia fazer assim, cara, temos que guinchar o carro. Eu falo, pode guinchar, mas dá lá rentadora, dá lá aluguel de carros. Porque o meu portunhol é aquele que eu falava aqui quando a galera doava o Ablas Espanhol. E aí, um no momento. Alô? Fala, Zezão. Então, Zezão, estou aqui com a polícia mexicana e eles estão querendo falar que vão levar o carro, não sei o quê. Você fala lá na embaixada que meteu o Miguel, ele já ia meter o Miguel assim. Ele já tinha tudo o plano feito na minha cabeça. Como eu tenho que agir aqui, o que eu posso fazer? Não, não tem problema eles levarem o carro, não. O carro é da seguradora mesmo, tá tranquilo. É só como eu proceder mesmo pra ver o que os caras iam fazer. O marido dela lá, o mexicano, falou que eles não fazem nada. Basicamente, eles iram e mandam você ir embora, que você tá gastando o tempo deles. Eles estão perdendo a chance de parar outro cara e extorquir outro cara. Mas eu queria criar essa cena. Então, na minha cabeça, rolou. Estou contando pra vocês.